Fim de contrato, fim de time lendário, tive que montar essa equipe, ainda continua sendo competitiva? Essa é uma coisa que muita gente tá descobrindo agora, depois que ficou sem os contratos dos lendários. É, se você não tem como renovar contratos com lendários, você tem que fazer o que? Contratar jogadores carta normal, e é isso que eu tô fazendo hoje. Sim, eu tenho até condições de renovar, eu tenho um bilhete suficiente pra montar um time lendário. Só que eu não vou fazer isso, pensando a longo prazo, vou evoluir apenas os melhores. Então, resolvi comprar algumas cartinhas, é, básica, cartinhas que você compra com GP. Coloquei no time, montei uma equipe e eu gostei, pelo menos do jeito que foi montado. Então, agora vem comigo porque hoje vamos jogar online e ver se é competitiva. Eu tinha um time lendário que era muito bom. Sim, cheguei a primeira divisão, fiz resultados muito bons, só que agora é a vez desse. Será que vai ser competitivo ao nível dos lendários? É, esse aqui já tem uma desvantagem, tem alguns jogadores que vai vir cansado. Então, a gente tem que fazer alguns malabarismos pra o time continuar bem no online. E é óbvio que eu vou jogar Liga e Fútbol. Tenho duas partidas, uma vitória e um empate. Esse aqui já tá há uns dias, né? Encontrei um adversário de quatro barrinhas. Vamos ver se... Opa! Meu time veio pra jogo, todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo fazer gols. E o Rummenig, mano, é o último dia dele. É, esse aqui eu renovei, tem 59 dias. Então, esse foi o primeiro jogador que eu renovei depois que o contrário de todos os outros se espirou. Beleza? Tipo, meu adversário tá aqui, me joga naquela formação assim, chata de três zagueiros. E um dos jogadores que eu coloquei no time foi esse aqui, ó. Richarlison. Eu comprei junto com o Neymar, quer dizer, eu ganhei na compra do Neymar. Então, eu evoluí e deixei no time. O Rummenig. Cara, aqui é um negócio. A gente precisa passar... Precisa passar bem. Já tá aqui, ó. Cadê aquele lag básico que já é costume do Exúdio? O lag barra lag. Vamos lá. Beleza? Meu amigo. Cara! Opa! Tá aqui. Alabar. Mano, simplesmente você não consegue jogar nada, cara. Simplesmente tá travando demais. Oi, futebol. Me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Aqui, ó. Rummenig. Leite. Tá aqui. Vai lá. Ney. Mesmo lagando, ele ainda continua com chance. Mas tá aí, cara. É impossível, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Isso. Ó, Richarlison. Vai. Aqui, ó. Beleza. Ó. Tentei dar o toque. Deveria ter chutado pelo menos. Tinha ganhado. Descanteio. Descanteio. Mais um minuto. Cara, você perde tempo demais. O pé está... Aqui, ó. Richarlison. É um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Aqui, ó. A gente tem chances. Eu estou amassando esse cara nas chances criadas. Só que simplesmente não vai. Porque, ó. Na hora que você chega na reta final, você não tem oportunidade suficiente. Você não tem tempo. Simplesmente está lagando demais. Tá? Eu só quero tirar essa bola, velho. Só quero tirar essa bola. Vai. Aqui, ó. Foi me de onde? Colocou? Ah, lá. Só tira, cara. Por que que tu vai matar no peito dentro da área? Tu é burro. Eu vou de novo. Mano, o que é que o lag não faz, cara? O que é que o lag não faz, mano? Mais um adversário de quatro barrinhas. O último travou que... Cara, nem sei o que falar. Tá aí. O adversário de quatro... É... Da quarta divisão. Meu time veio para o jogo. Todo mundo querendo. O time do meu adversário está aqui. É um time legal. 4-3-3. Cruzamento bem forte. Beleza. Ney, Ney. Neymar. Opa. O adversário já... Ah, filho. Desse jeito. Puxa o goleirão. Caramba. Se não fosse o goleirão abrir as pernas, eu não tinha feito um gol, cara. Por que demora tanto? O cara fez uma única jogada. Malfeita. E... Eu fiz o gol. Tá aí. Olha lá. Isso, cara. Tinha. Ó. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. E Charleston. Romenigui. Cai. 2x0. E Charleston e Romenigui. Essa deu linha. Meu adversário vai fazer a mesma coisa? Beleza. Beleza, não foi. Com 3 resultados diferentes e 3 cunhinhos. Beleza. Beleza. Ó. Casimiro lá em cima. Ó. Segurando o corpo. Robson. E aí, Robson? Ó. Lá em cima. Ó. Lá em cima. Olha esse passo. Negócio que tá lagando. Tá um... Caramba. Beleza. Ó. Romenigui. Charleston. Bora, Romenigui. Ai, quase, 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 quase. Vai, Romenigui. Mano. O time tá muito agressivo, cara. Na moral. Acabou o primeiro tempo. 2x0. O cara errou duas vezes logo no início. Ih, eu aproveitei, filho. Beleza. Meu adversário errou outra vez. Meu? Caramba. Todas as vezes que ele colocou assim, ele errou, filho. Acionado, Richard. Ney. Romenig. Ney. Mano, todas as vezes que ele colocou a bola alta abrindo do lado, ele errou e tomou o gol. Ele fez três vezes essa jogada. E as três vezes ele tomou o gol. Bora, Ney. Beleza? Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ah, tentei driblar aqui. O Roberto Carlos não rolou. Ó, lá em cima. Caraca, que passa, hein? Que fiada de bola. E Charleston não perdoou. Cara, que visão, hein? Lá no meio. E Charleston. 4x0. Alabar. Foi que tem onde? Pegamento. Chegou. Ó, meio. Aqui, ó. E Charleston. O goleiro pegou essa, hein? Pegou. Beleza? Acabou? Três. Não. 4x1. Mano, a gente jogou bem. Mas continuou lagando. Vamos ver se a gente consegue pegar outra partida. E ver se não laga tanto. Um adversário de três barris. Eu vou aceitar, mas você já sabe que vai dar, né? Pergunta que não quer calar. Meu time quer jogar? Casemiro não quer jogar. Tenho outro volante para substituir. Casemiro. Tenho simplesmente ele. Alabar. É isso. Fiz uma manobra ali. Consegui substituir. E meu time está... O time do meu adversário está aqui. É um time for ataque, filho. Beleza. Vamos torcer para essa partida não ser lagada, cara. Ó, o início está sendo legalzinho. Vamos ver. Restante. Ó, o Van Dijk. Já saiu por completo. Seleza. O Haaland parece um zagueirão, filho. Na moral. O cara rouba a bola em tudo quanto é lugar. Logo ele tem uma perna de 3 metros. Ó, meio. Ó, pô. Essa bola era no Rummenig, filho. Aqui, ó. Van Dijk. Meu amigo, ferrou. O goleirão estava lá. Ney. Richarlison outra vez. Bora, Richarlison. 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 Tu vai perder para o canto e ter no contato físico, filho. Na correria também. Pô, brincadeira, hein. Ó, Richarlison. Aqui, ó. Isso. Vai. Falta, filho. Pô, eu andei treinando, hein. Eu andei treinando. Tô falando. Eu andei treinando. A sorte. Meu amigo. A primeira vez que eu vejo a bola bater na barreira e entrar dessa forma. A curva foi pra baixo. Tá aí. Aqui, ó. Olha. Ah, eu pensei que não tinha ninguém aqui. Opa, não tem mesmo não. Não tinha ninguém marcando, não. Aqui, ó. Ah, tinha. Agora tinha. Acabou o primeiro tempo. 1x0 com um gol de falta. Muito bem batido, por sinal, aqui. Ah, ferrou. Beleza, goleirão. Noia. Puxa aqui, ó. Isso. Bora. Aqui, ó. Munique. Ai, cara. Essa jogada foi... Era pra ser... Melhor, hein. Goleiro safado. Opa. Isso, meu jovem. Vai. Ah, não deu. Vamos lá. Isso. Isso, garotinho. Ó. Agora vai, hein. Chama o... Chama o... Chama. Chama aqui, ó. Coloca aqui. Aqui vai. E é isso. O time... Cara, a gente não precisa de um time lendário, filho. Tá aí. Esse é o resultado. 2x0. Aqui. E aí? Vai bater? Ou vai fazer... Graça. Ah, aqui não. Coloca na frente porque a gente conquistou a segunda vitória. E o resultado é esse. Tá aí. O time não é lendário. E venceu. Richarlison, pelo visto, foi o melhor em campo. Deixa eu dar uma olhada nisso. Richarlison, 7.5. Depois de 3 partidas, 2 vitórias e 1 empate. Essas duas primeiras aqui, eu joguei no dia 25 do set. Tem bastante tempo. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários. Você também vai montar um time normal? É. Meu time tem apenas 3 lendários, cara. Tá jogando bem. Ainda vou reforçar um pouco mais porque dá pra ter um time bem melhor só com caixinha normal. É isso. Valeu. Fui.